Globo Esporte Boa tarde, o São Paulo não é apenas campeão, é super campeão. O tricolor é o maior papa a títulos da história recente do nosso futebol. São Paulo, salve o tricolor paulista, amado poder brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. A festa da torcida e todos os melhores lances do fantástico jogo de ontem entre São Paulo e Flamengo. E veja se vir, o São Paulo festeja o título da Supercopa. O São Paulo está demais. O Super São Paulo tem a tríplice coroa. Ganhou a Recopa, a Libertadores e agora a Supercopa na temporada. É um time super campeão. Certa da vitória, a torcida fez a festa antes da bola rolar. Dançar nas arquibancadas, agitar as bandeiras, cantar o hino. Tudo parte de um ritual que o torcedor são paulino faz com fé, orgulho e entusiasmo. Um espetáculo que permitiu até a recriação de balões tricolores fora de época. Nessa noite de festa, a torcida teve muito o que aplaudir. São Paulo e Flamengo fizeram um jogo inesquecível. 90 minutos de pura emoção que Renato detonou na cobrança deste escanteio. O Flamengo na frente não ficou só na defesa. A ambição de fazer mais um ficou clara na linda virada de Renato. E foi também nos pés de Renato que o Flamengo teve a bola do jogo. A enfiada para Renato legal. Olha a chance do gol. Renato bateu em cima do sete. E o Marcelinho vai à loucura. Se ele dá um tapa de lado, o Marcelinho entra sozinho com o bola e tudo. E o São Paulo, que não levou, acabou fazendo. Uma linda troca de passes, um golaço de Leonardo. O São Paulo no ataque mais uma vez. O inesperado lançamento de Zete deixou Miller na cara de Gilmar. Lançou como um jogador de meio campo. Partiu Miller, botou na frente. Gilmar cai para a defesa. Opera o milagre Gilmar para salvar o Flamengo. Frente a frente com o goleiro, não foi privilégio só de Miller. Nélio também teve a sua grande chance. Olha o Marcelinho, lance é bom para o Nélio. Olha a chance do gol, Nélio. Bateu, Zete. Quem não perdeu a vez foi Juninho, o substituto de Cerezo. Olha a enfiada de bola. Olha a chance. Gilmar aqui, frango. Gol. 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 O jogo que já parecia tricolor, ganhou novas cores no empate de Marquinhos. Lá vem Flamengo. Marquinhos arriscou, bateu, gol. Gol. É do Flamengo. E tudo ficou ainda mais indefinido com as oportunidades que o São Paulo desperdiçou. Olha o São Paulo, a chance, Gilmar. Miller é quem domina, faz o toque para o meio, partiu o Miller. É do jeito que ele gosta, bateu cruzado, olha o gol, perdeu. Iguais em talento e raça, São Paulo e Flamengo foram condenados a enfrentar a difícil decisão por pênaltis. Momento que exige frieza, concentração e, por que não, muita fé. Fé que faltou a Marcelinho do Flamengo. Ele acertou a trave e deixou o São Paulo em vantagem. Partiu o Marcelinho, pé direito, bateu na trave. Miller cobrou bem o último pênalti e deu o título que faltava ao São Paulo. É o lance do jogo, Miller partiu, bateu. Gol. Do São Paulo. Miller na cobrança de pênaltis. Como na conquista do primeiro título da Libertadores, o Morumbi mais uma vez foi invadido pela torcida. O São Paulo conquistou aqui o seu terceiro título sul-americano nesta temporada. O campo ficou pequeno e o pódio menor ainda. Para os campeões, dividir o espaço com a torcida foi uma obrigação de alto risco. A torcida está um pouco afoita, acho que isso, não tem como conter a público, eles querem tirar tudo. Se não se cuidar, devem sair nulo daqui. Cuidado, devem levantar o calção daqui a pouco. Do campo para o vestiário, o vestiário para as ruas de São Paulo. Enlouquecida, a torcida tricolor voltou a cantar o hino que é campeão de audiência na parada de sucessos do futebol. Salve o tricolor paulista, o amado futebol brasileiro. Salve o tricolor paulista, o amado futebol brasileiro. Salve o tricolor paulista, o amado futebol brasileiro.